Fala aí galera, beleza? Acho que uma das coisas que os iniciantes tem mais problemas logo depois que eles aprendem algumas músicas é começar no mundo dos solos E por que isso é um problema? Porque a galera tenta tocar os solos das músicas direto mas sem praticar técnica para tocar solos Tudo que você vai fazer no instrumento você precisa sempre praticar e entender a técnica necessária para aquilo Então, muito comum as pessoas postarem vídeos aqui no WhatsApp ou no Facebook, em qualquer lugar e falando assim, ah, eu vou tocar aqui e vocês me avaliem, né? Beleza Aí a pessoa toca assim, eu vou até esconder o cavaquinho agora para vocês verem se vocês já ouviram isso aqui antes, né? Esse tipo de som É E por que isso acontece? Porque existem técnicas básicas para que você consiga tocar solos Eu vou mostrar para vocês agora algumas dessas técnicas mais básicas, tá? Não vou ficar mostrando exercícios de digitação porque não é o foco desse vídeo aqui Mas apresentar as técnicas básicas, tá? A primeira delas é o seguinte A mão direita Ou, como tem canhotos A mão que vai aqui na boca do instrumento, tá? Você não consegue tocar se você não tiver um apoio Você não vai conseguir solar assim, ó Então tem duas maneiras de apoiar Ou você encosta essa parte aqui da mão, ó No cavalete do instrumento E aí você tem firmeza para poder fazer os movimentos Ou você apoia aqui os dedos Em cima aqui da roseta ou logo abaixo, tá? Então tem gente que apoia o mindinho Tem gente que apoia dois dedos aqui Tem gente que apoia esses três Para que você consiga fazer aqui os movimentos com precisão, tá? Outra coisa é sempre utilizar palhetada alternada Para fazer solo Que é essa para baixo e para cima Porque ela dá mais precisão e agilidade, ó Tá? Então sempre a palhetada alternada Existem outras palhetadas? Existem Mas essa daqui é utilizada 99% das vezes, tá? Então você precisa fazer solo usando a palhetada alternada assim, ó Então isso daqui É outra coisa assim, ó A galera costuma fazer solos assim, ó Então na medida que toca a nota já corta E você tem que deixar a nota suar Na maioria dos solos é assim, ó Pra você ouvir bem a nota Você não pode cortar A não ser que seja uma música que tenha esse efeito proposital Como por exemplo a do Pixote lá Nem de graça, que é assim, né? Mas aí é diferente Porque é proposital Então É diferente o contexto, tá? E outra coisa, assim Pra finalizar, tá? Que é uma questão de mentalidade Solo É uma questão de precisão Não adianta você querer tocar rápido Você tem que tocar o som limpo e certeiro Então É muito melhor que você consiga tocar uma coisa assim, ó Do que querer fazer assim, ó Você vai se perder, né? Você pode treinar agilidade? Pode Mas primeiro toca o solo limpo Beleza, galera? Então tá dado o recado aí Espero te ajudar E tamo junto Boa noite